Pronto, agora eu vou entrar no livro do Razzoni, que é o livro que eu traduzi, chamado Virtude do Nacionalismo, para dar o conceito de nação, o conceito dado pelo Ioran Razzoni. Quando que surge o conceito de nação? Onde que está o conceito de nação? Vocês têm mais ou menos a ideia de onde que está o conceito de nação? Será que é no século, na Revolução Francesa? Será que é na Primeira Guerra Mundial? Será que é o Hitler? O conceito de nação está na Bíblia. Está na Bíblia. O conceito de nação está na Bíblia. Ele tem mais de 5.700 anos. O conceito de nação está na Bíblia. O Ioran Razzoni é um judeu ortodoxo, mas é bem ortodoxo. Tem a minha idade, tem nove filhos, enfim, ele guarda halahá e etc. E dá tela azul no pessoal. Ele fala assim, mas como um judeu fala de nacionalismo? O nacionalismo não tem a ver com o nazismo e tal? Aí ele fala, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí vocês têm que ler o livro para entender o Virtude do Nacionalismo. Eu não vou contar para vocês essa parte, porque o Salve falou que não é para eu repetir as coisas das outras palestras. Então eu não vou contar para vocês. Então vocês pegam as outras palestras ou compram o livro que está lá. Porque o nazismo não tem absolutamente e rigorosamente nada a ver com o conceito de nacionalismo. Ele dá um conceito de nacionalismo específico, que é o conceito que o Taiguara deu aqui. A matriz do nacionalismo está na sua célula mais básica de organização social. O Razzoni não vai afirmar isso com todas as letras, mas eu não tenho medo de afirmar isso. Não reconhecemos, isso eu conversei com ele assim, separadamente e tal, não reconhecemos o conceito de indivíduo isoladamente. Não há um valor axiológico na individualidade. A individualidade não tem qualquer valor, nem jurídico, nem moral, nem nada. Portanto, o liberalismo, que é uma teoria construída no iluminismo por esse bando de palhaço que veio e fez a Revolução Francesa, que é totalmente centrado no conceito de individualismo como um valor, como um valor essencial, como se a liberdade fosse um direito inato, a pessoa nasce livre, ninguém nasce livre. Ninguém nasce livre. Nasce dependendo da sua mãe, em primeiro lugar. Ninguém, não existe esse conceito de nascer livre. Isso aí, ninguém é livre. Você pode ter graus de liberdade que você vai ao longo da sua vida provar esses graus de liberdade na medida em que você cumpre com todas as obrigações, requisito para o desfrute de certas liberdades. Mas tem que cumprir a obrigação antes. Não é assim, eu nasci, eu quero, eu tenho o direito. Você não tem nada. Você tem que construir isso ao longo do tempo. E para você construir isso, você precisa cumprir com as suas obrigações. No Estado de Israel, tem lá a lista, chama Halahá. Você tem que fazer o Bar Mitzvah, você tem que passar por todo um processo de cumprimento de obrigações específicas, cumprindo com aquelas obrigações e, eventualmente, você vai poder ter alguns momentos de liberdade, que você vai poder desfrutar. Mas você tem que cumprir as obrigações primeiro. Esse é o conceito. A partir disso, você mata completamente essa ideia de que há um indivíduo e que ele existe de maneira, a existência do indivíduo, digamos assim, a causa de tudo. O Razzoni vai dizer, não, a individualidade não é causa de tudo. Ela está ali no meio. O que existe é uma célula inicial de cooperação chamada família. A partir disso, a partir dessa célula inicial de cooperação, porque o nenenzinho nasce e depende da mãe, a mãe depende do pai, o pai também vai depender da mãe, que vai depender do filho, um depende do outro. E nesse núcleo de interdependência é que você começa a ter um conceito de nação. Esse é o primeiro conceito de nação da lei, a família. A reunião de determinadas famílias vai gerar o que a gente chama de clã. O que é o clã? É aquela família estendida. É o primo, é o pessoal que vem em casa no Natal, na Páscoa. Então, o pessoal que vem é o conceito estendido de família. O conceito estendido de família é o conceito de clã. Já inclui primo, tio, tia e etc. É aquela patota, os vinte e poucos que se reúnem. O conjunto de vários clãs vai gerar uma tribo. Onde eu vou ter tribos? É quando esses clãs se encontram num clube, numa igreja, numa determinada associação, num determinado evento. Ali eu vou ter uma tribo. O conceito de tribo. A união de várias tribos é o que gera a nação. Exatamente o conceito bíblico. Das doze tribos de Israel, e das doze tribos de Israel, já era a nação de Israel. Ele fala, está na Bíblia. Ele fala, está na Bíblia. É mais antigo do que qualquer outra coisa o conceito de nação. E o conceito de nação tem que ser determinado por fronteiras. Israel não determina as suas fronteiras para que elas sejam expandidas. É o contrário. Ele determina a fronteira para que o espaço físico não seja diminuído. Se você for olhar na Bíblia, Israel não tem interesse na Jordânia, no Moab, na Síria. Não tem interesse. Não tem interesse sequer no Sinai. Tanto é que em 1967, mesmo ganhando a guerra e tendo um bilhão de postos de petróleo, Israel devolve o Sinai para o Egito. Eu devolvo, não tem interesse. Isso aí não é Israel bíblica. Eu tenho interesse na Israel bíblica. Nesse espaço bíblico aqui. Acabou. O resto não me interessa. Sabe o que Israel não tem interesse? Na Filisteia. Eu não tenho interesse na Filisteia. Não quero. É o lugar de Filisteu. Onde que fica a Filisteia hoje? Gaza. Tem o nome de Faixa de Gaza. Israel fala, não tem interesse. Não é Israel bíblica. Não me interessa essa parte. Eles não querem. Eu não quero isso aí. Fica para você. Não quero. Eles entregaram para o Egito. Na guerra em 1967, o Egito falou, eu não quero. Isso aí é uma encrenca, meu amigo. Não quero esse troço para mim, não. Ter que administrar esse troço aí não dá. Você tem outros problemas. A ONU foi lá, instalou um conceito populacional que não existia. Pegou gente da Síria, enfiou ali. Enfim, é uma outra história. O Sávio me convida. Eu venho aqui e faço aquele famoso podcast de Gaza. Eu transformo em uma palestra sobre Gaza aqui e explico para vocês o que é Gaza. A partir disso, você tem um conceito de nação. O Brasil tem esse conceito de nação? Tem esse conceito de nação. A gente tem. De fato, o Brasil tem esse mesmo conceito de nação trabalhado pelo razone. É aplicável para a nossa situação? É aplicável. Porque a gente tem uma unidade axiológica, uma unidade de valores baseada na fé, que foi trazido do jeito que o Taiguara explicou para a gente. E, com base nisso, eu consigo, de certa forma, visualizar o Brasil como uma nação que compartilha diversas tribos, essas tribos representadas pelos estados ou províncias, etc. Congregam vários clãs e esses vários clãs reúnem várias famílias. Essas famílias interagem ao longo dos séculos no nosso país. Vocês entenderam por que a esquerda não gosta de família? Entendeu por exemplo? Por que não gosta? Por que quer criar poliamor? Quer criar essas coisas aí, não sei. Entenderam? Sacada dos caras. A sacada é exatamente essa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Entre em nosso canal e confira outros vídeos como este. E se gostar, se inscreva.